Sabe bem que eu vi Quando você olhou pra mim assim Jeito solto de sorrir Em um minuto já tive que ir Te falar não vai dar Pra ficar assim sem dizer nada Tão longe e tem do que Ficar sem dizer nada Eu sei, talvez seja cedo demais Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco, pra mim tanto faz Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Sabe bem que eu vi Quando você olhou pra mim assim Jeito solto de sorrir Em um minuto já tive que ir Te falar não vai dar Pra ficar assim sem dizer nada Tão longe e tem do que Ficar sem dizer nada Eu sei que talvez seja cedo demais Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco, pra mim tanto faz Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Eu sei que talvez seja cedo demais Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco, pra mim tanto faz Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Mas é você que tem Você que tem o que eu gosto um pouco mais Eu sei que talvez seja cedo demais Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco, pra mim tanto faz Mas você tem tudo que eu gosto um pouco mais Tchau, 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 tchau Obrigado.